Música Vai descer o pé aqui Não é não Aqui Acabou Acabou Eu estou aqui Porra, porra 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 É isso aí! Aí chega a mão! Tá bom! Isso! É o fim! Graça, Leandro! Opa! Corre! Tem copo então! Olha o Maurício, viu? Deixa aqui! Vem, ô! Vem, né? Vem, cai na minha costa! Vem, vem! 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 Vai! Vem, vem! Vem, vem! Ah! Meu Deus da puta! Comece a ter a bola! Vem! Vem! Vai! Vai! É! Tá, tá! Vamos, né? Vamos, vocês! Peraí, vai lá! Pega essa bola aqui! Vai trocar! Vai trocar! Vem, vem! 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 Bora! Bala aqui, bala aqui, bala aqui. Bala aqui, bala aqui, bala aqui. 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 Bala aqui, bala aqui, bala aqui. Bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!